Estou aqui hoje trazendo mais um vídeo para vocês sobre os testes de jogos aqui no Intro 5 51751. E para começar, caso você não tenha visto os outros vídeos, venho explicar aqui mais uma vez para vocês que aqui na área direita você terá as informações do desempenho do jogo e em cada modalidade. Começando aqui em cima nós temos a GTX 1650, a sua placa de vídeo, mostrando a sua temperatura e quanto dela está sendo utilizada. Embaixo a VRAM da placa de vídeo que é de 4 GB, que está sendo utilizada 3.924, mais um pouco do restante, dando praticamente o total da VRAM aqui no jogo. Temos também a velocidade da VRAM, que é aqui de 4.000 MHz. Temos também o seu processador, o i5-9300H, na temperatura dele também e quanto está sendo utilizado do seu processador. Aqui logo abaixo temos os threads, que é a velocidade do processador, qual é a velocidade que cada núcleo do processador está aqui rodando. Por fim, o geral do CPU do processador e temos aqui embaixo também a sua memória RAM de 8 GB, quanto está sendo utilizado e por fim o FPS do jogo. Então vamos aqui ver o teste. Se você já gostou e dá a ideia, já se inscreve no canal, se é novo por aqui e curta o vídeo se gostar. Aqui vamos começar os testes com o jogo Shadow of the Tomb Raider, Definite Edition. Um jogo bem legal, um jogo que é muito utilizado principalmente para testes em jogos, devido a ser um jogo pesado. E assim nós conseguimos saber a performance do notebook nesse jogo e nos demais. Aqui nós conseguimos ver que o jogo está ficando na casa dos 40 FPS, dificilmente vemos ele subir para a casa dos 50 e caindo até algumas vezes para a casa dos 30 FPS. Com isso nós temos uma noção de como o jogo se sai. Mas eu quero também mostrar para vocês que estamos com todo o jogo na qualidade gráfica mais alta possível que nós podemos deixar. Você consegue ver em cima na pré-definição que está no máximo e o restante, se não estiver no alto, está no ultra. Eu vou ver se eu consigo aqui melhorar mais um pouco, deixar mais algumas coisas no ultra e assim forçar ainda mais o desempenho, ainda mais melhorar a qualidade e ver como o Nitro 5 se sai. Então aumentamos aqui e vemos que a diferença não foi tanta assim em questão do FPS. Ele continuou da mesma maneira, porém ele não se mantém estável. Vemos também que o seu processador, o processador i5 está praticamente sempre na casa dos 80 graus, chegando algumas vezes na casa dos 90 graus. E a placa de vídeo e sua memória está sendo muito consumida, dando a entender que talvez seja interessante você fazer um upgrade e assim fazer novos testes e ver como o jogo se sai. Eu irei aqui trazer também outros vídeos, trazendo um vídeo mostrando como irá ficar os testes após fazer o upgrade da memória RAM, mas estou aqui no início já trazendo mais testes para você, para você ter a noção de como o notebook se sai de fábrica. Beleza, pessoal? Então nós aqui já temos o teste no Channel of the Tomb Raider e vamos para o próximo jogo. Então vamos aqui para mais um teste de jogo e neste momento irei aqui mostrar o teste no jogo Ghost Runner. Esse jogo aí que também é um jogo legal para fazer testes. Você consegue perceber que está praticamente sempre na casa dos 60 FPS, mas vamos ver as suas configurações e ver como o jogo realmente está. Você consegue perceber que praticamente tudo está no modo épico e se não está no épico, está no alto, não sendo possível ser alterado. Muito bem, então vamos aqui ver como o jogo Ghost Runner vai se sair. Aqui no momento ele está se saindo muito bem e eu estou até gostando, até porque estamos jogando o jogo no modo com tudo no máximo. Então aí está Ghost Runner, um jogo assim bem legal para você fazer teste, para você que gosta do tipo de gênero jogar, nós temos aí o teste nele no Nitro 5 e você vai conseguir rodá-lo ele normalmente, beleza? Então vamos para o próximo jogo. Vamos então aqui começar mais um teste e o jogo para o teste será o jogo The Crew 2. Mas antes de entrar na área gráfica aqui do jogo, eu te aconselho a também olhar o canal, ver a playlist que eu tenho só de testes do Nitro 5 e você já tem uma noção caso está querendo comprar ou está querendo saber como ele se sai em alguns jogos já na sua versão de fábrica. Depois também irei trazer outros vídeos quando tiver mais uma memória RAM, quando tiver feito o upgrade. Mas sem mais enrolação, vamos para a área gráfica aqui do jogo e ver como ele está. Então entrando aqui nas configurações do jogo, eu irei aqui ver a área gráfica dele e você vai perceber que nós temos um limite de FPS, ele só deixa ficar até no máximo 60 FPS, mas toda a sua pré-definição está no modo Ultra. Então nós estamos fazendo o possível aqui no jogo para ele jogar o melhor que ele pode, mas o seu máximo de FPS chegará a 60 FPS. O jogo aqui no modo geral está ficando aí na casa dos 50 FPS com um pouco de oscilação para a casa também dos 40, mas de modo geral ele está se comportando bem. Também é interessante nós vermos a sua temperatura, eu tirei o processo de undervolt, então o jogo está no seu maior desempenho e vemos que a temperatura está aí na casa sempre dos 90 graus, sendo aconselhado você colocar um pulher bem potente ou fazer o processo de undervolt para que a temperatura não fique tão alta assim. Mas o jogo está bem legal, eu achava que iria ficar um pouco pior por conta de ser um teste no modo Ultra, mas o jogo consegue ser rodado sim nessa qualidade tão alta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou se inscreve no canal e dá o seu joinha para ajudar esse vídeo a ser levado a muitas outras pessoas que estão em dúvida se o Nitro 5 é um bom notebook gamer ou não. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!